Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos aqui hoje o Redmi 9, tá? Esse aparelho aqui, galera, o cliente está reclamando que o alto-falante auricular não está funcionando, tá ok? A gente vai fazer a abertura desse aparelho, vamos analisar ele aí, ver o que está acontecendo com esse alto-falante. Lembrando que alto-falante campainha e alto-falante auricular é totalmente diferente, são alto-falantes separados, tá ok? Alto-falante auricular é da parte de cima, campainha é da parte de baixo, tá ok, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa tampa, tá? Tiramos o slot chip aqui. E vamos agora retirar essa tampinha lateral. Ó, tampinha lateral praticamente retirada, tá? Bem simples de retirar. Lembrando que essa parte aqui, ela tem uma cola, tá gente? Se ela não soltar fácil, você aquece. Ó, e aqui, ó, temos a tampinha retirada. Vamos pegar esses parafusos e colocar aqui na tampa. Vamos analisar, né, gente? Ver o que está acontecendo com esse alto-falante aí. Fazer um teste nele. Pode ser somente a limpeza, né? A gente já pode reparar que esse aparelho já foi aberto. Beleza. Retiramos a blindagem que segura o conector da bateria. Tá? E aqui a gente levanta a tampinha, ó. Tem o flash da biometria, desconectamos ele. Perfeito. Então aqui, galera, ó. Temos o alto-falante auricular. O alto-falante auricular, pessoal, ele é sempre pequenininho mesmo. Então aqui, galera, vamos pegar aqui o multímetro e vamos fazer um teste nesse alto-falante aí, né? Vamos colocar o multímetro na escala de continuidade, tá? E se o multímetro bipar, gente, ó. Se o multímetro bipar, esse alto-falante está bom, tá bom? Vamos testar ele aqui. Ó, multímetro bipou. Isso significa que esse alto-falante está ok. Tá vendo, ó? Não tá com problema. Então, o que que acontece? A gente vai olhar se esse aparelho, ele está com a entrada do alto-falante entupida, tá, gente? Aqui a gente desconectou e retiramos a placa-mãe fora. Vamos retirar esse alto-falante fora. Então, aqui dentro, ó, a gente vê que não está entupido, tá vendo? Ó, só tem uma sujeirinha, mas não está entupido. E aqui por fora, a gente pode observar que está um pouco sujo, tá? A gente vai pegar uma escovinha, essa escova, pessoal, você consegue comprar ela no AliExpress. Eu utilizo essa escova para fazer limpeza em CI, tá? Em processador. A gente vai passar um pouquinho de álcool na ponta dela aqui, ó. Então, você já pode ver que a cor já mudou, ó. E a gente pega e usa a escova de aço para escovar o aro, ó. Tá vendo, gente, ó? Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Ok aí, ó. Ó, feito a limpeza, a gente vai analisar para ver se essa placa está mandando tensão, né, para o conector do alto-falante. Então, sabemos que o conector do alto-falante, ele é conectado nesse flat. Então, vamos olhar, ver se esse flat aqui também, ele está rompido internamente. Vamos pegar o multímetro na escala de continuidade. A gente vai fazer o teste agora no flat. Tá ok? Ó, tá bipando. Tá bipando. Então, o flat tá ok. Tá bom? A gente já descartou o flat. Então, a gente sabe, galera, que esse conectorzinho aqui, ele é conectado aqui, ó. Tá vendo, ó? É esse conector aqui, ó. Ele é o conector responsável pelo alto-falante auricular. Tá ok? A gente vai utilizar o multímetro novamente. Vamos colocar ele na escala de diodo. E vamos fazer ponta positiva na blindagem negativa. E vamos fazer um teste aqui. Ó, 1038 milivolts. 1031 milivolts. Tá tudo ok. Aparentemente, o problema pode ser o quê? Ou uma limpeza ou alguma coisa aí referente à atualização. Tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse flat. Vamos retirar ele. Pode ser também que esse flat esteja baixo, tá? Pega ele e retira só a parte onde tem a conexão. A gente pode ver, pessoal, que ele tá um pouco manchado aqui em cima, ó. Isso pode ser isso que tá fazendo atrapalhar aí o alto-falante a funcionar. Levantamos ele dessa forma. Vamos pegar uma dupla face. Tira. E vamos colocar a dupla face aqui em cima, ó. Beleza? Você pode reparar que esse flat, ele ficou alto, ó. Tá vendo, gente? Ó, ele ficou alto aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Mesma coisa, tá, gente, ó. Nesse caso, esse flat aqui vai ser mais alto porque ele estende até nessa ponta aqui. Então, vamos levantar mais aqui, ó. Beleza? Vamos pegar uma fita maior. Essa fita aqui vai dar, ó. E vamos estender ele e colocar essa fita por baixo aqui, ó. Aí, ó. Beleza? E agora... O que é que a gente vai fazer? A gente vai montar no lugar novamente. Essa placa aqui é bem parecida com o Note 9, né? Antena conectada. Tá? Vamos colocar o conector da bateria. Perfeito, galera. E agora vamos fechar o dispositivo. E agora vamos fechar o conector da bateria. Então, galera, ó. Colocamos a tampinha traseira. Vamos fazer um teste aqui no 1052. Ó, tá funcionando o alto-falante campainha, que é o alto-falante baixo. E agora o alto-falante frontal, ó. Que é o auricular, ó. Pera aí. Ó. Então, ó. Deu certinho, galera. Reparo concluído. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço, galera.